Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, se você não me conhece, meu nome é Diego Eagle, sou piloto de drift e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Galera, estou no galpão, para quem já me acompanha faz um tempo, conhece bem esse lugar aqui, a gente apronta bastante, faz zerinho aqui, faz drift lá fora, enfim. E por enquanto é isso, logo logo esse nosso traçado aumenta, vocês vão ver. Hoje eu vou apresentar um carro para vocês diferente, talvez muitos de vocês já tenham visto esse carro em algum vídeo, em algum teaser, em algum take, mas muitas pessoas pediram e hoje eu vou mostrar ele a fundo para vocês. Ele é um Nissan 240SX, que é um carro raríssimo de se encontrar aqui no Brasil, quando encontra a galera pede absurdos, porque é um carro exclusivo, está virando um carro exclusivo cada dia que passa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos até que não tanto, mas no Japão o Igão já comentou que já é um pouco difícil de achar chassis S, principalmente S15 e S13 para vender por lá. Talvez o 180 ainda encontre bastante, mas é um carro muito exclusivo aqui no Brasil, esse carro é um carro que tem documento, que pode andar na rua, porém o proprietário não utiliza para andar na rua, ele utiliza só para andar na pista por enquanto e é um carro animal, então segue o videozinho aí da apresentação do que está por vir. Tô gravando um vídeo, um vídeo do carro, é, tá bom. Que moleque é fuga, adora uma câmera. Volta para o take. Olha quem veio gravar comigo. Oi. E aí, bora gravar? É. Então segura a câmera aí, chica o braço, pega bem tua cara, chica o braço, o máximo que você conseguir e aperta isso. Agora fala. Hoje a gente vai apresentar o 246, nesse carro vermelho, turbo e drift. Vocês querem ver esse carro? Lógico que eles querem ver esse carro. Rapaziada, seguinte, esse carro aqui é um Nissan 240SX, tá? Um carro americano, nasceu com o volante do lado esquerdo e para quem não sabe, esse carro ele tem duas versões. Ele tem a versão 180SX, tá? Que é com essa mesma traseira e com a mesma frente, como ele tem a versão 240SX. Quais são as diferenças? O 240SX, que é este carro aqui, ele nasceu nos Estados Unidos, tá? Já com o volante ao lado esquerdo, porém ele não nasceu com o motor SR20, que é o que está dentro do cofre neste momento. Esse carro ele nasce com o motor KA24, que é um motor de 170 cavalos, e essa tem duas ou três versões desse motor, eu não entendo muito bem esse motor, mas eu sei que tem uma versão bem antiga que é com um comando só, e uma outra versão que é com dois comandos que gera 170 cavalos. Já o SR20, ah, e o KA24, desculpa, é um motor 2.4 aspirado. O SR20, que é o caso deste motor aqui, também é um 4 cilindros, porém ele já nasce turbo de fábrica. Todos, todos não, mas a maioria dos, eu não sei se, eu sei que Silvia S14 nasceu aspirado também, que a galera fala de Anoey, só que eu não sei se o 240 nasceu turbo, tu sabe se ele nasceu aspirado também? Acho que sim. Tu acha que sim? Eu não sei, não sei. Mas eu sei que o SR20, no caso deste, que é o DET, que é o turbo, e tem várias versões, tem o Cerejinha, tem o Black Caba, tem, sei lá os outros nomes. Mas esse aqui é um Cerejinha, tá? É um carro que não tem comando variável, acho que se eu não me engano é o SR mais antigo que tem, o SR240 mesmo. O outro, não sei se sai em 240, eu sei que sai em S14. Eu não tô sabendo nada, hein, né, mano? Não tô sabendo nada, né, Polito? Tudo não sei, eu acho, não lembro, sei lá. Fazer um estudo aí, né? Jones. Edivaldo? Não posso falar nada, tô cheio de parente aqui na cara também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. SR20 tá com comando da Tomei, comandinho estágio 2 aí pra ficar com uma pegadinha melhor de alta. Turbininha TD05, uma turbina da Grid. Se eu não me engano essa é a mesma turbina, ou é similar às turbinas dos Eclipse, ou dos Lancer. Ah, não sei. Mas vou apresentar pra vocês. É turbo, é legal, tem 300 cavalos de roda esse carro aqui, acertado pelo Ricardinho da CF Performance. No Didamômetro da 013 aqui na Baixada Santista, em Sano 013. Nosso parceiro aí também, que acertou, que rolou esse carro lá no Dino. E esse carro tá com uma montagem, como vocês podem ver, um pouco antiga, vamos dizer. Tipo, não foi feito pintura de cofre, ele ainda usa booster control da Blitz, componentes bem antigos. Vou mostrar pra vocês. Aquilo ali, ó, é o que faz, é uma solenoide que faz o controle do quanto de pressão de turbo você vai usar no seu carro. Antes, esse carro usava um reloginho aqui, quando ele tinha injeção original, só que fuçadinha, que era tipo remap, vamos dizer assim. E agora ele tá fazendo a leitura pela FuelTech. Porém, o controle da pressão de turbo permaneceu com o controle da Grid, que é parceria com a Blitz, que usa esse manômetro aqui, pra gente usar a pressão. Aqui já tem configurado um mapa high, tá vendo? Low e high. Então, um mapa forte e um mapa mais fraco. E também a gente pode ajustar, caso a gente queira um pouco mais de pressão ou um pouco menos em cada mapa. Esse carro, ele é um carro de rua, como vocês podem ver, tudo montadinho, não tem roll cage, não tem nada. A única coisa que foi feito é remover o banco traseiro pra poder fazer a instalação do cinto. Então, esse carro, vocês podem ver que ele tem os cintos quatro pontas aqui para o motorista. Ele tem os cintos quatro pontas para o motorista. E tá com um banquinho de R33, que é um dos bancos mais bonitos que tem na versão de Skyline. O 33 e o 34 tem bancos maravilhosos, velho. Esse carro aqui, esse banco aqui é chique demais. Tá usando uma FT400 agora pra fazer gerenciamento da ECU. Por completo, banco concha da Metal Horse. Banquinho chique demais, muito bom. Tá com trilho fixo esse carro, não é trilho móvel, então só anda quem tem o tamanho do piloto. Então, tu não consegue andar, nem o Arthur. Mas, ó lá, forro de teto, esse carro tem teto solar. Porém, uma curiosidade pra quem não sabe, esse carro, ele não tem teto solar eletrônico. É manual e ele só abre pra cima, ele só é basculante. Então, é um teto basculante e fica assim, ó, nessa pegadinha aí. Não faz nada além disso. Porta-mala, vocês podem ver que porta-mala é original, ó lá. Lá, banquinha do porta-mala pra cima, abre porta-mala, pra baixo abre o tanque. Abriu os dois pra vocês verem. Vamos lá. Porta-mala original, porém está sem step. Forrinha aqui ainda, tudo, ó. É um carro que tá bem de rua ainda, né? Porta-malazinha com forro, tudo bonitinho. Tá com as lanternas do Coke, que o 240, o 180X, ele saiu com duas versões ou três versões. Não sei quantas. Mas essa lanterna é do Coke, é do mais top que tem, é a mais bonita que tem pra 240. Opcional do Rafa, ele pediu que pintasse essa parte de vermelho. Tem alguns 240 que é preto, outros que colocam upgrade, que fica de carbono. E tem gente que coloca pintado também, assim como está o do Rafa. Tanque de combustível original, sem adulterações, como eu disse pra vocês. Esse carro tá usando o freio de mão original, porém, vou mostrar o sistema do botãozinho, que é padrão no Japão fazer assim. E a gente permaneceu com essa tradição, porque foi instalado o freio de Skyline nesse carro. Então esse carro tem disco, pinça, tudo nisso é Skyline R32. Vamos lá, puxou pra frente, ele não tem a mola daqui, tá vendo? Geralmente o carro de vocês, vocês colocam, vocês tiram e ele já volta. A gente arranca a mola, instala esse botão e aí ele fica de fácil uso. Quer parar o carro? Põe pra frente, para o carro normal. Gostou disso? Tem as pastilhas, as lonas de freio da Project Mu. O freio de mão ser mais forte, né? Mais gostoso de utilizar. E ainda não está ligado, mas esse carro tem ar-condicionado. Logo, logo, ligaremos o ar pra andar no conforto, né? É isso aí. Porro de porta, porrozinho de boa, direção hidráulica, pá. Faróis basculante. Abriu. Fechou. Quem é o que ficou apavorado ali? Olha ali, então ficou em choque, olha lá. Som da Lambda da FT, pra poder fazer leitura, né? Dos gases. Pra ver se o carro tá gordo, se o carro tá magro. Pra gente poder fazer correção, saber se tá bom, se tá ruim. E é isso. Oil catch, né? Caso, estoure o motor, coisa do tipo. Aí enchei isso daqui. Radiador de cobre. Radiador é bem bacana, essa radiadora na época eu tinha o meu 180X. Pra quem não lembra, eu vou colocar uma foto aqui agora. Esse era o meu 180X. Vou pedir pro meu editor colocar um videozinho, vocês estão olhando o vídeo agora. Esse carro é um carro muito legal. E esse takezinho aí que vocês estão vendo é o Arthur, mano. O Arthur tá andando comigo lá no cartódromo de Itu. Você lembra quando andou comigo no cartódromo de Itu de 180? Eu era desse tamanho assim, ó. Não aquele. Não. Eu tinha 6, eu era mais velho. Eu tinha 6. Eu era um pouquinho mais velho. E é bem parecido, né? A diferença é que aquele carro é o 180X, que é o volante do lado direito. E tinha esse motor aqui, igual esse aqui, esse R20. E o Arthurzinho ali do lado, o carro era todo sayado, era bem bonito aquele carro. Eu gostava bastante. E agora chegou a hora da gente dar partida nesse carro. O que que tu acha? Verdade, tô escutando o barulhão. Escutando o barulhão, né? Esse carro, ele tem uma Westgate externa. Esse carro, ele tem a Westgate externa. Então, quando a turbina enche pressão, ela alivia os gases pra baixo. Então, se for sair fogo, vai sair fogo lá de trás e daqui de baixo. Igual a Skyline R33, Westgate externa. Pra quem não viu esse vídeo aqui, mano, a gente fez tanto drift com esse carro aqui, mano. Tu assistiu o vídeo? Desse carro? Que eu fiz drift aqui? Daqui não. Não? Tá vendo drift aqui não. Então você tá atrasado, hein? Você tem que assistir o meu vídeo. Sim. Coy Over, Cumber Plate, pra regular a cambagem do carro aqui por cima. Coy Overzinho, frente e traseira, barrinha de torção frontal. É superior, quer dizer, me desculpem. Todo chicote deve ter efeito lindo e maravilhoso, tudo bonitinho. Agora, como eu disse pra vocês, esse carro precisa de um banho de loja. Precisa pintar o cofre, precisa substituir algumas peças antigas por peças modernas e deixar o carro cada vez melhor. A maioria, pelo menos todos, né? Eu acho que tem farol basculante, tem uma regulagem. Então, se por acaso eu quiser deixar esse carro com o farol abertinho, eu venho aqui girando aqui, ó. Ele vai abrindo. Abrindo. Duas horas depois, abrindo. Olha lá. Eu não abri tudo, mas dá pra gente deixar o quanto que a gente quer aberto. Usa rodar o 17 esse carro, tá usando essas work aí 17zinha. E agora chega a hora de dar partida. Mas antes, vamos colocar um carro ali e fazer chupeta, porque o carro tá parado há muito tempo e ele não vai ligar. Então, vamos parar um carro, colocar uma bateria ali, pra gente poder dar partida nesse carro, porque já faz muito tempo que ele está parado aqui. E também a gente já conheceu com esse da última vez que correu, quando aquele não correu, né? Esse carro, o Rafa, andou no Campeonato Paulista de Drift, em Piracicaba. Vamos colocar a bateria aí, fazer chupeta, e ver se ele vai ligar perfeitinho. Bora lá. Olha aí. Olha o que conectou, hein? É, tá melhor que esse, pelo menos tem bateria. Olha lá. Dá uma ali partida nesse aqui, pra gente deixar funcionando, e vamos ver se o bichão liga. Será que liga? Acho que liga, bichão. Vamos ver. Vamos fora. Traba, hein? Vamos ver aqui agora. Vai! 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 Compor do quê? Porto de carro. Não, compor de primeira. Porto de primeira? Ftzinha trabalhando aqui, ó. Bateria ok, pressão de óleo ok, TPS zero, o que o mundo está acelerando, ó. Pressão de turbo máxima registrada de 1.25 bar, né? Pressão de combustível 2.1, bem baixinha. O grato de motor 51 graus. É isso aí, ó. Tá fumpando. E, ó, originalmente, as versões americanas, tem isso aqui, ó. Aí eu vou explicar agora como funciona. Você coloca esse cinto conectado aqui. Aí tem outro cinto, que é esse aqui, ó. Tu conecta na angolinha, na fivela que tem aqui, igual esse lado aqui, ó. Só que tá sempre que a gente colocou o banco concha, aí só usa o cinto quatro pontas, a Metal Horse também, né? Faz parco. Então, não é necessário, mas ó lá. Fica afivelado, entendeu? Vai sair do carro. Aí o cara não tem que ter o trabalho de ficar puxando, colocando. Enfim, é bem da hora isso daí. Bonitinho ali a sonda, ó. Magrinho. Acho que tá bravo. Caramba, vai. Agora é o queijão. Esse carro tem esse motorzinho do capeta aqui, ó. Faz tristeza, ó lá. Carrega tudo bem, né? Viu? Olha o barulhinho. Ó, mulher! O cara tirou o filtro, ó lá. Tirou a caixa do filtro de ar, tá direto. Bora desligar os cabos. Puxa o positivo ali. Bebezinho aqui, ó. Fiquei todo, hein? Fiquei todo, hein, tio tio? Pra quem tava parado mó tempão... Hum, velhinho tá como? Tá bravo, né? Tá bravo, certo? Top. Agora é o seguinte, vou dar o papo. Meu pai tá lá em cima, tá ligado? E ele odeia, odeia... O 3-step. Odeio. Ele quer a morte quando eu faço isso. Eu tenho que fazer um, né? Só umzinho, só. É isso daí, rapaziada. Infelizmente, o 3-step não deu pra sair fogo, porque eu levantei pouca rotação do carro. Mas eu não vou tentar fazer mais o que eu falei pra vocês, né? A briga vai ser muito grande se vier reclamar. Então, deixa pra lá isso daí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do 240X com swap de SR20. Nada mais velho que um 180 com o volante do lado esquerdo. Tudo igual. E se vocês gostaram desse vídeo, mano, espero que vocês deixem o like de vocês. Se inscrevam no meu canal pra receber conteúdo assim. E é nóis, mano. Quero agradecer demais aí a todos vocês que estão inscritos. Tá sempre olhando o conteúdo que a gente faz, sabe? É muito importante pra gente esse ato recíproco de vocês. De estar sempre aí olhando, comentando, dando moral, sabe? Isso é inspirador pra sempre começar. Sempre continuar. E também dizer pra vocês, pedir desculpa pra vocês, às vezes, quando eu falho no canal. Que eu, às vezes, acabo de... eu não consigo postar vídeo. Mas é porque eu resolvo muitas coisas. Eu não só gravo vídeo pro YouTube. Eu tenho várias outras coisas pra resolver. Então, às vezes, infelizmente, o tempo não dá. E, ó, se você quer aprender a fazer drift, não falta oportunidade, hein, mano? Eu tenho dois cursos de drift. E qualquer um cabe no bolso de vocês. Qualquer um não. Algum dos dois cabe no bolso de vocês. Então, fica de olho. Vai estar aqui na descrição. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E até a próxima. Rapaziada, tamo junto. Valeu demais. E fui. Tchau. 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 Olha lá, estando muito suave, tirando o lazer, e o parceirinho lá, lararí, lararí. E aí sou eu. O que? O Otário sou ele.